a gente eu acordei aqui no banco e só que o ciclone já passou será que o ciclo já tá tudo bem deixa eu escutar aqui né deixa eu ver se é seguro sair daqui né mulher eu acordei lá no banco e se lembra o que rolou ciclone já passou que que aconteceu já passou amigo ciclone aí tu já tá sendo bandida não mulher eu tô gravando um clipe da everla finish como assim mulher que eu vou ter um skate vamos lá comprar um já vou comprar então dois só melhor que carro mulher pra mim tinha que ser complicado oi tô me ligando o que é isso oi 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 se a polícia fez isso a gente é skater boy ué não gostou oi 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 olha isso aqui como eu fico gosto não me levou assim aí mulher olha isso aqui também é tudo 63 eu acho que para combinar tem que ser um curtinho né olha eu vou colocar o carro amiga vou pular os carros na rua pera aí vai pular o carro tá vindo e vem aí Bora ver, ó lá. Ui! Ai! Ui! Ui! Você tá caindo no skate, calma. É que ele é alto. Tem que ser um... Ui! 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 Acho que a gente andando de skate, eu tô fazendo palidez em cima dela. Ui! Eu desliguei na cara dele. Vai, vai, vai. Ui! Ui! Vai, amiga! Ui! Deus é isso. I was a Rose. 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 Ai, Flavine tá chorando. O moço tá tocando uma música. Ai, que fofo. Ai, vou dar dinheiro pra ele. Manda um rap pra mim, que eu vou cantar com ele. Ai, mas tá tão baixinho, moço. A gente tá aqui, ouvindo esse somzinho. Vindo o bate desse som. Nesse solzinho. Olha! Ai, mano. Olha, ele tá gostando, velho. Ele tá dançando. Rodas são vermelhas, violetas são azuis. O moleque ficou no ritmo. Ó, Anitta. Anira. Anira. Sogletson. Mulher, tu derrubou a Anitta. Bora, bora. I was a Rose. I was a Rose. Bora. I was a Rose. I was a Rose. Pá. Uiii. Iiii. Pá. Aiiiiiii. Bora ver quem faz a melhor manobra. Meu Deus. Vai roubar meu skate, ladrão. É o meu. Gente, o meu skate cês tão vendo ele andando. Galera. Meu Deus. Meu Deus. Samu, a gente tava brincando de skate e os meninos sofreram acidentes aí. Ô, doutora, eu por mil já deixava eles com uma estátua aqui na praça. Ó, esse aqui é o meu Calibook, gente, que é basicamente o meu Facebook. Ó, gente, esse aqui tá o perfil da Pax Chifne por enquanto, ó. Como ficou a céu feliz, cês gostaram? Nossa, cê tem perfil verificado, amiga. Verificado, eu sou verificada. Mulher, eu não fui verificada. Ai, eu fui verificada, amiga, tô famosa. O Azevedo. Ah, então você não aceitou noivado no Calibook querendo ser solteira? Meu Deus. Mulher, aquele Clebinho, o Clebedelas, o Clebinho, reagiu minha publicação. Ele reagiu de todo mundo, amiga, sabe? Que foi ele que criou o Calibook. Ele que criou o Calibook? Ah, então agora é por isso que ele verificou a gente. Mulher, um tal de Caio, nem sei quem é, mas vou aceitar. Já sou amiga, eu sou assim. Mulher. É tudo. É tudo. Vou dar coração, vou dar meio. Uma coisa é a Vila Vila que eu ia passando pra Tiffany. Deixa eu mudar isso aqui. Arigato. Kaka Kaui. Tum. 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 Kaka Kawaii. Sapa bondi. Sapa bondi. Sapa bondi. Sapa bondi. A Gigi fala sem abrir a boca. Calma, peraí, agora a tua minha boca tá abrindo não é suficiente pra você, meu amor? Não tá não. Eu sou ventrí, Luca. Que linda. Mulher, essa só ficou horrível em mim, mulher. Não sabe o que é. Parece aquela menina dos Flintstones. Ah amiga, tu ficou bonita, mas nem em mim. NÃO, EU NÃO TIA DE ERO. NÃO, NÃO. AAAAAAAAAAAAI. Eu fiquei 30 minuto. NÃO. NÃO. Gente não. Ué, voltou. Tu voltou. Eu roubei a roupa. Eu sou bandida, roubei o look mesmo. Não, nem ferrando que tu comprou, nem ferrando. Nem ferrando que tu dô. Eu sou invejosa, 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 eu sou invejosa sim. Eu vou com a cerveja, eu vou com a cerveja, ele também, tu comprou um carro? Eu vou, eu sou invejosa. Galera, eu amei a peruca da Kira, olha como ficou. Chega, mulher, vocês estão boas? Gente, gente. Vocês estão bem? O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que você está atacando ela no esgoto, chiclete? Parece ser nojenta. Ai, o que também é para a presidência. Por que você está atacando ela no esgoto? Então eu vou jogar para a chiclete no esgoto. Pronto. Ai, ela me soltou. Ai, que nóis. Que isso? Que isso? Galera, que isso? Para, encosta. Ai, encosta, moço. Pera aí. Encosta. Não, moço. Ai, rouba, rouba, rouba. Rouba. Bora, bora. Gente, não está aí. Está entalado, está entalado. Vai, empurra. Vai, empurra. Vai, empurra. Vai, vai, vai. Vai, embarca, embarca. Embarca, embarca alguém. Pera, tem que segurar, tem que pegar no colo. Vem, 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 gente. Eu não estou grávido, levantando esgoto. Aqui, está grávida, mas isso é bom para o bebê. Já pega anticorpo, vem. Está louca, mulher. Vai. Ai, rouba. Não tem chance mais de eu cair na água. Estou com minhas amigas, dando um rolê. Vai. Agora eu. Eu estou putinha. Abro a boca e moto tudo para o macho. Eu estou a xicretinho. Estou a fim de roubar. Eu vou te assaltar. Eu não vou falar mais nada, porque sou péssima para rimar. Nossa, eu sou bandida, sou safada, vou ser presa e vou mamar os PM, vou mamar, mamar. Eu vou mamar, sim, sim, sim. Eu não lembro que todas as músicas é a mesma letra. Eu vou mamar os PM. Eu pego um creitinho no quarto do hospital, do hospital. Eu vou mamar, sim, sim, sim. Não, não. A criança, a criança, a criança. A criança. A mãe vai caminhar. Vai ficar lá. Fica lá, que tá tipo. É, meu Deus do céu. É, meu Deus do céu da época. Eu tenho que ir embora. Eu coloco os papiurá, filho. É, porque você nasce com os dois. É, esquerda, GG. E vem aí, galera. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu estou frutuando. Ela está frutuando. Meu Deus do céu. Acho que ela está segura pelo meu cinto, calma. E aí a gente encontra aqui. Qualidade. Não, vou trupilar. Trupila, trupila, vai. Eu vou trupilar. Já que tá todo mundo aqui, eu preciso de uma ajuda de vocês muito séria. Eu tô grávida também. Que? Não, 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 não. Não, gente, eu sou mãe de 7, eu quis dizer. Ah tá, que susto. Rata já tem a chiclete. Porca já tem a partida tomar banho. E Marreco tem a Valentina quando abre a boca. Que isso? Que isso? Meu Deus. O que rolou? Hora do banho. Ai. Ai, o Caco, o Caco. Ai, que lindo, que lindo. Ai, que fofo. Befedinho, lindo, amor da mamãe. Amor da mamãe. Pois é linda, a mamãe te ama, meu amor. Que lindo. Obedeça a la morta. Que lindo, chupacu. Vocês não falam... Mas viu que é a Tidinha? E cadê a Tidinha? Quando ela vai aparecer? É, cadê ela de agora? Ela tá com otango. Ele frutua, que lindo. Deixa eu ver a cara dela bem de perto. Meu Deus, que lindo. Meu Deus. Ela faz a maquiagem. Parece que ela passou um brush. Ai, gente. Ai, eu perdi um negócio. Meu Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Galera. 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 Olha, tem dois. Galera, tem dois. Já reproduziu. O Isamel. Ele ainda adotou o planeta dos macacos inteiro. Ele adotou o planeta, é verdade. O planeta dos macacos vão dominar aqui a cidade. Ele correu. Ele correu. Pega, pega. Pega, pega. O Isamel. Meu Deus. Vai adotar o quê? Pra cima. Vem? Vem pra cima? Vem. Vem pra cima. Vem. Meu Deus. Vem. Meu Deus. Que isso? Que isso? Ele teve um ataque cardíaco. Todo mundo viu que ele teve um ataque cardíaco. Mas você tá louca. Você assassinou Farinha. Farinha. Gente, mas ele teve um ataque cardíaco. Meu Deus. Meu Deus. Chigatinho. Você tá bem chigatinho. Eu não tô muito bem não. Minha acidez mesmo. Gente! Gente! Meu Deus! Eu falei essa mulher. Meu Deus, tá todo mundo atropelando Farinha. Para! Para! Gente! Quebrou o pecocinho? Eu vou me bichar! Eu vou me bichar! Muito obrigado. Meu Deus! Que que foi isso? Meu Deus, que que foi isso? Que que foi isso? Não sei. Que que foi isso? Que 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 isso? Galera. Que 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 foi isso? Que que foi isso? Eu não sei. Que que foi isso? Alguma coisa estúdia